Amigos do Momento do Esporte, Napoleão Nascimento, doutor Jerônimo, um abraço meu irmão, rapaz tá arrebentando aí, hoje tem que ser uma coisa curta, focada, são muitos temas, muitas pautas, mas hoje, quarta-feira, é uma só, vencer o Palmeiras, passar, eliminar o time paulista, e pra isso, peço a torcida do Flamengo, fiscalização máxima na arbitragem de vídeo, o perigo, já botaram aquele daronco, né, o bomadão, não manda nada, ele fica só, ele é acomodado, ele recebe ordens do VAR, por isso, eu digo pra vocês, já tô pensando aqui, vendo se eu vou ver esse jogo ali perto da clínica, tem que ter um marzinho ali perto da CBF, porque eu tô sabendo que o VAR fica aqui no Rio de Janeiro, na sede da CBF, atenção, alô, alô, não aprontem, ato de vício você aprontar, capitão Léo vai aparecer na porta da CBF, e vai dar uma dura em vocês, 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 vocês estão sendo muito diferenciais ao Flamengo, então eu peço, reitero, torcida do Flamengo, concentração máxima, fazer o nosso objetivo, nada de peipar jogador, isso aí depois a gente conversa sobre isso, foco nisso, fiscalização máxima, partir para a classificação, Leonardo Ribeiro, direto do Principado do Leme, para o momento do esporte.